E aí, Barão! Beleza, doido? Como é que você tá aí? Você tá na boa? O Barãozinho aí, gente! Gente, pra quem não me conhece, o Barão é pra si, sejam todos bem-vindos! Como eu tinha falado no outro vídeo aí, agorinha, em relação... Uuuuh! Tá começando de enxurra, hein, Barão! Começando de enxurra, doido! Olha o tempo como é que tá aí, ó! Tá fechando o tempo, tá bonito, hein! Tá bonito, é que o sol tava muito... Nossa, o céu tá parecendo algodão doce, ó! Que da hora! Pois é, as cachorras tá ali de boa! Como vocês viram lá no outro vídeo, infelizmente, né, a índio, ela deu um pulo aí na mocinha! Quase morde a coitadinha! Então, Barão, faz sóbio, vem cá! O que que tem no caminho, por enquanto? Então, o que que acontece? É, a gente foi rápido, né, a hora, pra poder não tá machucando! E eu tô aguardando o rapaz mandar mensagem pra gente buscar o portão e até agora... Não mandou, não sei se ele esqueceu, o cigarro lá... Eu só sei que eu não vou ficar esperando, não! Eu vou lá! Vou lá atrás do homem! Calma aí, amor! A espada tava solta agora, hein? A gente já tava dando birra de novo pra soltar, tá difícil, viu? É porque as cachorras tá no cio! Aí ele fica doidinho pra soltar, ó! Vamos retornar o carrão aqui na porta da casa, ó! Olha lá, mais um cachorro na rua, lá, ó! Tem demais, menino, é muito cachorro mesmo! Olha lá, logo daqui a pouquinho, com certeza, vai começar a chover! E lá perto da matriz tem a cachorra parida, com os filhotinhos, o povo tá cuidando, mas o bom mesmo é alguém lá pegar a cachorra com os filhotes, né? Pegar logo! Lá em casa mesmo, já expliquei a situação, quando eu levo a cachorra pra lá, tá ruim pra doar! Lá na matriz mesmo, o pessoal tá passando, tá vindo os filhotes e não pega, aí você já vê como tá difícil doar cachorro aqui, né? Tá fácil não, menino! Difícil demais! E aí, beleza? Firmeza? Você na boa? E aí? Cachorro de um mês e meio? Depende! Por que que tá indo dar o banho tão novinho? Tá com pulga? Não, porque eu ganhei, eu tô lá da fazenda, é uma fila... Ah, cachorro grande, um mês e meio, ué, um mês e meio? Um mês e meio já tá com 45 dias, ué, pode! Grandona! É macho ou fêmea? Fêmea, né? 45, já deu a primeira dose da vacina? Não deixa isso aí na rua, não, viu? Senão pega a doença. Aí o seguinte, é... Pode dar o banho? Aí dá o banho, certo? Tem um cantinho, seca, bonitinho, tá aqui esse tempo, agora eu comecei a esfriar, né? Mas eu ia dar hoje, eu não vou hoje mais. Ah, não, hoje não dá, não. Vou ver o shampoo. Ah, é? Ó, então tá bom, né? A melhor da fazenda, a mãe deles tem 4 meses, 47. Uh, eita! A mãe deles tem esse tamanho, não. Fila? Mas qual fila aqui é? Aquilo boiadeiro? É da boca desse tamanho. A boca desse tamanho? Ó, a chuva! Opa, mais cachorro ali na rua, ó. Ó, tá vendendo a casona aqui. Ui, ui, ui! Tudo bem? Aí, gente, ó, mais cachorro na rua. Treino pra... Olha ele. Então, depois que entra no seal... Aí, ó. O carro não tá ali, falta eu ter ido lá em casa. Falta eu ter ido lá em casa e eu tô aqui, indo atrás dele. Ah, meu Deus, você arrumbeu, né? E aí? Cadê, Neto? Tá bom de sair. Mentira, velho. Infelizmente, ele não tá aí, não. E olha aqui na rua. Ó, ó, ó. E aí? Vou botar a arte aí também, né? Ali mais um branquinho. Tem cachorro demais, menino! Aquele jeito. É, né, Daná? Tamanho daquilo. Um filhote. Ó, mais outro ali. Ó, mais aqui. Então, é aquela situação. É muito cachorro na rua. E muitos tem dono. Gente, é complicado, né? Já vamos manter os cachorros em casa, gente. Começando a vir chuva aí. Manter os cachorros em casa, gente. É sério. De jeito que depois a hora que cruza, o que vai fazer com esses filhotes? Ah, Jesus. Eu vou tá esperando, né? Agora lá em casa. O rapaz passar lá. Tá difícil, viu? Ontem não deu pra buscar. Hoje fiquei esperando. Mas vai dar certo. Porque aqui você tem muito trabalho pra mexer também, né? Tem que olhar também o lado do cara também. Mas vai dar certo. Tem que ter paciência. Que é uma coisa que eu não tenho. Tem mais outro cachorro deitado ali. Vocês querem ver? Vamos lá, mostrar pra vocês ali. Olha o tamanho da criança. Aí a gente não sabe se tem dono. Ou se não tem, né? Se passar uma cachorra no filme. O cachorro vai longe atrás. Né? É brabo. Opa! Como a gente tem que esperar. Não tem jeito. Servir a ração aqui. Esse cachorro de soltar o Stollen no fundo. Esse danado quer ficar só solto. Eu acho que seu dono abandonou você. Viu quem? Até hoje não veio buscar uma vez. Se não for engano, na época não tinha falto aqui. Eu acho que era uma semana, parece. Já tem quanto tempo que o Stollen tá aqui? Vai fazer um mês, né? Acho que vai fazer um mês. Mas tá bom. Eu gostei do cachorro. É bem de boa. Mas... Tem aquele... Tem um outro cachorro que ia vir pra cá, gente. Calma, calma que eu vou te soltar lá. Deixa eu pegar as meninas aqui e colocar no canil. Ó, limpei aqui hoje mais cedo. Já tá sujo de novo. Vem, Larica. Vem, Larica. Canil. Bora. Mocinha. Isso aqui. Canil. Mocinha. Canil. Vai, nega. Bota pra atorar. Meu xinha. Não pertenho. E você, nega? Você vai pegar o rango dela dos lados, né? Ó lá. Já vai correndo pra lá. As cachorras no cio. Como é doido. Pegar a ração pra ele ali. A ração dele acabou. Ainda bem que ele não deu dor pra rica. A ração dele acabou. Ele tá tendo que comer a ração que os cachorras que compram. Né? A barão. E também a outra que a gente comprou. Nova ali. Aquela gulandinha ali. H4. Esse aqui. Bora, nega. Bora lá, negão. Bundudo, velho. Ele corre engraçado, né? Vem, Store. Vem, Store. Bora, nega. Vem, vem, vem. Store. Store. Vem. Ó lá. Aí. Aí. Já foi lá na grade, ó. Ó, moço. Sai fora de Angel aí, que Angel não é pro seu bico, não. Bora, bora. Vem, 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 vem. Eu quero urinar no tudo também. Vem, vem, vem. Vem, stop. Vem, moço. Olha a cara dele. Já urinou já, moço. Vem, vem. Chegou. Chegou a estacionar pra urinar. Ó, não quer vir. Quer ficar perto das cachorras que tá no seu. Eita, né? Ó, moço. Caramba, vocês vão sair cagando o trem-túrio? Bora, caga lá no fundo. Vem, Store. Vem, vem, vem. Vem, vem. Bora. Vem, vem. Calma, nego. Calma, nego. Calma, nego. Que safado. Ó, o lasqueiro. As cachorras. Fez a maior zona aqui. Ó, o lasqueiro. Todo canto que chega. Dá aquela... Mijada monstra. O negócio dele no caminho ruim é isso, ó. Ele fica segurando muito a urina, tá vendo? Segura muito a urina. Pra depois dar a mijada. Daqui a pouquinho também tem que dar uma limpada naquele canto lá. O negócio é o seguinte. Trazer os cachorros pra cá. Ó, o cachorro vai sujar esses trem e tudo aí. Aí tem aqui o quê? Ó, não. Isso aqui vai cagar aí. Não, moço. Aí, aí. É tanto lugar pra cagar. Ó, cagou. Ó, meu Deus do céu. Ainda cagou mola, ainda. Eita, nossa. Vai, vai cagar lá na terra. Caga lá na terra. Depois já cagou tudo. Agora não tem mais voz pra cagar também, não. Você tá doido, moço? Cagou na lona do Tita? Ó, que Tita chegar, Tita te pega. Então, é, aqui, ó. Trazendo os outros cachorros e colocando. E com certeza, eles vão sujar bastante aqui, né? É por isso que eu precisava de alguém pra poder desligar a limpar. É aquele limpar lá na frente. Limpar aqui, às vezes, é um pouco chatinho, né? Mas vai ser pão demais da conta. Vai dar pra usar esse espaço aqui pra gente poder fazer o trabalho, né? E vai dar super certo com fé em Deus, beleza? Esse cachorro tá fazendo um exercício bravo. Todo dia ele sobe e desce essa rampa aqui, correndo pra lá e pra cá. Toda hora. Vou ter que tirar. Opa! Tô tirado aqui. Vou colocar aqui pra dar, menino. Vai, Toro, manso! Eita, não! O que você tá querendo? Você não vai pra lá, não, moço? Ei, menino. Aquela... Aquela índia lá, não é do seu bichão, filho. Pra você ter noção como é que aquela cachorra é bruta, você nem trocar videia com ela. Olha lá. Você tem noção com o que índia é encrenqueira, menino. Pensa numa... Sei às vezes como é que índia é barraqueira e não inventava nem mexer com ela, não. Vou colocar aqui de volta. O saco fica fechado, entendeu? Ainda coloca a tampa aqui. Agora eu faço uma pergunta pra vocês aqui. Vamos ver quem é que tá atento no vídeo. Quantos cachorros que apareceu no vídeo na rua até agora? Vocês tá com atenção? Comenta aí embaixo pra ver quem é que vai acertar. Beleza? Quantos cachorros que apareceu no vídeo até agora? Que a gente mostrou na rua. Acho que daqui a pouquinho que meu rapaz já tá aqui. Tá difícil, não tá? Vamos lá buscar esse portão. E eu tô ansioso logo pra gente buscar aqui o portão. Colocar aqui o portão pra poder ficar no Nike que nós colocar lá do outro lado. Porque assim, ó. O cachorro tá ali solto, né? Aí não vai passar, ele vai ficar lá do outro lado. Aí dá pra soltar a Índia aí no fundo. Então soltar barão. Mas a Índia eu não gosto muito de soltar ela ali, não. Porque ela pula o muro. Ela já pulou o muro lá pro outro lado. Mas o que eu pulo lá é trigoso. Ó, pra você ver como é que fica. Isso tudo é porque as cachorras tá no círculo. Mas eu vou aguardar aqui. Esperar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, com certeza... O Neto já vai estar aqui em casa. Com fé em Deus. Vai ser bom demais da conta. Ih, com... Os cachorras tá latindo. Pelo visto o rapaz chegou. Eu vi o paciência. Você não vai jamais buscar o portão. Tomara que seja, né? Opa! Vai lá aí, irmãos. Olá. Eu vou compartilhar agora. Já gravou. Então, galera, graças a Deus. Deu certo, Neto. Já veio aqui em casa. A gente vai lá na Carimã buscar o portão. Quem quiser entrar em contato pra poder fazer grax, janela, proteção. Também pra porta ou até mesmo. É questão de reformar o portão, né, Neto? É. É só tá chamando ele. O telefone dele é WhatsApp. É o que é o telefone? É 992-02-5080. É só tá chamando ele aí, beleza, gente? Faz um orçamento aí sem compromisso aí. Com o trabalho do cara, é top demais da conta. Vamos lá buscar o portão. Ele vai estar dando grau. E a gente vai estar colocando lá no fundo pra gente fazer aquela separação. E com fé em Deus, daqui uns dias vai estar tudo prontinho pra gente começar a colocar os cachorros do outro lado. Tamo junto. E aí, mano? Pode entrar aí, Neto? Aí, ele já chegou, Ian, seu portão, mano. Já chegou, Ian. Ele já viu em 3D. Meteu uma chapa lisa, meteu no seu... Olha, coisa, né? Vê isso? Essa tá já? Beleza. Tudo bom? Bom demais. Eu vim pegar o portão, mãe. É? Esse portãozinho aqui é lábio, não abre? Ô, ele... Ô, Neto, esse aqui também tá precisando de dar uma... Esse aqui tá... Dá pra você ver como que tá aqui, ó. Tá todo... Aí, esse aqui vai ter que arrancar. Esse tá todo fubazinho. Vou fazer outro, ou então... Dá uma reformada nele. Precisa ter que dar uma mexida ali, tá vendo? Parece que cortou ali embaixo e... Por causa da esquadrilha, colou tudo. É esse aqui, Neto. Ah, tá esse aí que vai... É, esse aqui... É que é lábio no meio, tá vendo, hein? Mãe, isso aí, as batuões. É só o que que é que tem que fazer, mãe. Tá, ajeita, tu. Ai, 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 ai. Aê, tá... Aê, tá... Pra abrir aí, é bom que eu passei direto, né? Por causa que... Essa curva aí, eu acho que não ia fazer, não. Será que dá pra fazer a curva, Neto? Acho que não dá, não dá? Não dá. Será? Não precisa abrir, não. Vamos ver se ele dá, vamos ver se ele dá a conta. Mas não é que não vai, Thiago. Vamos ver se vai dar pra fazer a curva. Ah, deu, pô? Tinha que não ia dar pra fazer a curva, né? Não, não. Né? Mostrou pra vocês aqui rapidinho, Tigrão e Bobinho. Tigrão? Bobito? Isso, nego! Vem aí, bebê. Ô, Bobinho! Ixi, nossa senhora. Ô, Bob doido. Ô, meu Deus do céu. Então, a gente precisa colocar uma grade aqui depois, ó. Vai lá, pode ir? Tô fora. Tô fora. É, estou. Tô, amor. Tô, amor. Tô, amor. Eu vou prendê-lo ali, então. Se você tá com um pouquinho de medo, vem cá, bebê. Vem cá, amor. Vem, vem. Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Bom, que aqui tem grato todo mundo. Aí, pode abrir aí. Já tá preso. Pode ficar tranquilo. Tem que dar uma limpada aqui. Ó, mais outra grade aí. Essa aqui era da janela, hein. Ah, você tirou? Essa é a obra sua. Você tirou? Tirou porque teve que mexer lá do outro lado e colocar a cerâmica. Sim. Aí depois não parafusou de novo, não? Tem que parafusar lá depois. Vou correr aqui, né? É, vou botar para correr aí. Mas dá. Mas falta um pouco. Será? Falta mais um pouco. Tranquilo. Já que desce. E a altura do bico. Vou soltar o cachorro aqui, velho. É doido. Calma, moço. Corrão. Ô, Neto, ele é de boa, cara. É de boa. Olha lá, ó. Eu não confio. Espere que eu vou soltar aí, Léo. Só um minutinho. Eu que não confio. E aí, Stor? Passa no medo do menino. Apavorando. Segura, Neto. Você quer brincar com ele um pouquinho? Estou fora, não. Vem cá, mano. Eu estou. Espera aí, Stor. Espera aí, Stor. Vamos virar da dúvida. Acorda, homem. Descansando um pouquinho. Agarrado lá. O coitado está no jetão. É mesmo? Leva ele para brincar com o cachorro ali, ó. Neto gostou dele. Falou. Então é isso aí. Graças a Deus. Deu certo. Demorou, né? Custou aí em questão de pegar o portão. Eu estava me engarrado lá também, mas deu certo. Então, gente, é isso daí. Fiquem todos com Deus. A meta aí do portão daqui a pouquinho vai estar concluída. Porque é a divisória entre um lote e outro. E com fé em Deus vai correr tudo bem. Beleza? Próximo vídeo eu vou estar falando com vocês em relação à questão de um monster que está para doção. Eu vou ficar passando aqui nesse, porque o vídeo vai ficar muito grande. E outra coisa, muito importante também, essa questão de doar cachorro. O próximo vídeo eu não estou explicando um pouquinho em relação a isso. E também a questão de horários, gente. Infelizmente, muita gente está tendo esse problema que a gente falou no vídeo passado. A gente vai procurar aqui, soltar vídeo 11 horas da manhã. 11 horas da manhã e 7 horas da noite. Esses dois horários. Se não dá para soltar 11, eu solto 7. Vão ficar combinados assim? Então, todo dia, 11 horas da manhã e 7 horas da noite. Dá uma olhada no canal. Entra no canal e vê se tem vídeo novo. Porque mesmo que você não receber a notificação, você sabe. Opa, espera aí. 11 horas da manhã tem vídeo e 7 horas tem vídeo. Tá bom? Porque aí mesmo não recebendo, você sabe que tem vídeo nesse horário. Se não tiver um horário, tem no outro. Então, vai ter nos dois horários. Tá certo, gente? Então, não se esqueça. Mete um like e desativa as notificações. E ativa novamente para poder estar resolvendo esse problema aí sobre a questão de notificações. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto